PAPO DE LUTA Ele é o campeão Ele reconstruiu a carreira dele Se você pensar que ele tinha sido Mandado embora E aí ele volta para o oficina Mandado embora, inclusive, se não me engano Com a luta com o Pantoja Se não me engano Então, quer dizer, você tem que lembrar isso Que ele reconstruiu a carreira dele E até chegar onde chegou Como hoje o campeão da divisão Evoluiu muito Um lutador muito bom Em todos os fundamentos do game É um cara muito bom Ele é o campeão legítimo Então é natural que ele seja o favorito Mesmo tendo ali uma história Com o Pantoja A gente sabe que eles lutaram no TUF O Pantoja finalizou Depois lutaram no card do UFC Foi decisão unânimo Para o Pantoja, com 10x8, se não me engano Primeiro round Então o Pantoja tem um retrospecto super positivo Para cima do Moreno A gente sabe disso Mas a gente não pode negar Que o Moreno realmente é o campeão É um campeão com C maiúsculo O que acontece? O Pantoja vem numa crescente São três vitórias consecutivas Construindo essa possibilidade de desafio Para cima do campeão O Pantoja também é um cara que evoluiu Está mais maduro Eu acho que principalmente na maturidade tática Eu acho que ele evoluiu muito nesse fundamento Que é um fundamento muito importante Para você ser campeão do UFC É a maturidade tática Saber fazer leitura do seu adversário Se respeitar a estratégia Eu acho que o Pantoja chegou nesse patamar Chegou nesse nível É uma luta muito equilibrada Para mim E eu acho que o fator psicológico Pode sim fazer a diferença Por que, Carlão? Porque é o seguinte Você perder duas vezes para um cara De uma forma dominante Mexe com qualquer lutador Por mais que você tenha maturidade Por mais que você tenha crescido Tenha mudado Tenha evoluído A vontade de dar o troco sempre existe É do atleta Porque existe a questão da competitividade Você tem aquilo dentro de você, meu irmão Eu sou competitivo Eu tenho que ganhar esse cara agora Foi mais ou menos o que aconteceu De certa forma Com a Adesanya e o Poitão, cara Mexe um pouco contigo Mexe um pouco com o seu psicológico Você tem que ganhar esse cara Esse cara está engasgado na minha cabeça Por mais que o Moreno Não queira potencializar isso Nas suas narrativas Nas suas falas Ele sempre quer minimizar isso Ele prega o respeito Mas não quer ficar falando muito sobre isso É um fator que tem que ser colocado na mesa Ainda mais nesse nível Competitivo Eu acho que o Pantoja Está no seu momento Ele está muito maduro Eu acho que o Pantoja Vai conseguir vencer essa luta Eu, apesar do Moreno ser o favorito E como eu falei anteriormente Eu concordo com esse favoritismo Creio eu Por os fatores psicológicos Pela maneira que o Pantoja Já vem se preparando São 30 lutas Se preparando 30 lutas na carreira Se preparando Esses anos todos Com as derrotas As frustrações O crescimento que ele vem mostrando Nas suas últimas lutas Eu acho que o Pantoja Vai quebrar a banca Não está um favoritismo tão alto Está um favoritismo sim Mas não está tão alto E eu acho que o Pantoja Poderá e vencerá O Brandon Moreno E trará esse cinturão para o Brasil Está sendo patriotada Não Estou analisando tecnicamente E também o aspecto Do confronto direto Que já lutaram duas vezes anteriores E aí Obrigado.